Aleluia! Faça sua oração Chame por ele, fale com ele Faça sua voz Minha trajetória É marcada por conquistais Minha arma foi a fé A minha esperança É regada por lembranças Que o tempo não levou Mas parece que o furacão Me alcançou Meu Deus, eu não podia imaginar O perdido é o chão Olha como chama o meu coração Dessa vez Não consigo te tocar Não tenho forças pra Confesso, já tentei Dessa vez Eu entrei no quarto E troquei a porta Só tu podes encontrar Pega as suas mãos e diga isso pra ele Abre o seu coração Abre o seu coração E diga isso a ele Abre o seu coração Abre o seu coração Abre o seu coração Abre o seu coração Eu não tenho forças pra ele Eu não tenho forças pra ele Eu não tenho forças pra ele Te dar um peço Eu não tenho forças pra te dar um peço Dessa vez Eu entrei no quarto E tranquei a porta Só tu podes encontrar Só tu podes encontrar Só tu podes encontrar Eu não tenho forças pra ele Eu não tenho forças Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só E é continuo Tu és o Deus Tu és o Deus Tu és o Deus Que vive no segredo Tu és o Deus Quando o homem não me vê Eu não Eu não estou só Tu és o Deus Tu és o Deus Que vive no oculto Tu és o Deus Tu és o Deus Tu és o Deus Tu és o Deus Eu não estou só Eu não estou só